Hoje, logo após o show de Calouros, na Sessão das 10. Na misteriosa Hong Kong, toda a força, agilidade e coragem de um mestre do Kung Fu. Salvando a vida de um homem chamado Chater. Pela primeira vez na televisão, na Sessão das 10. Hoje, logo após o show de Calouros. Vem procurar a Chater. Hoje, no SBT. Vem procurar a Chater.